É isso aí pessoal, atravessando a balsa rumo a Santos, aqui o Porto de Santos, na Ponta da Praia, que se estende até o centro, e aqui Santos, deixando o Guarujá, o bairro da Ponta da Praia. Ali é a Ilha das Palmas, enfim, tempo bom em Santos, nesta manhã de terça-feira, 24 de junho de 2014. Bastante movimentação nas balsas, filas, muita gente indo, chegando, balsas indo dos dois lados, olha só, desse lado, a nossa aqui, e lá uma outra balsa, bem movimentado hoje, essa travessia aqui. Enquanto não temos uma ponte. É isso aí pessoal, grande abraço, e até a próxima.